Música Poluição atmosférica, contaminação do solo e poluição sonora. São os crimes praticados pela Tumpex, empresa amazonense de coleta de lixo. É o que aponta uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Amazonas na Delegacia Especializada de Crimes contra o Meio Ambiente. Um inquérito policial com o núcleo de investigação teve acesso, afirma ainda que a empresa recebe todos os tipos de resíduos sólidos, mas não realiza a separação adequada dos materiais recolhidos. Música Seria o de poluição atmosférica, mesmo pelo cheiro, porque o crime de poluição atmosférica, ele é amplo, né? Ele é amplo, ele vem o ar, a água e o solo, entendeu? E os ruídos estão na questão do ar. Então, a questão da propagação do som não ficou bem clara, tendo em vista que a perícia não conseguiu constatar. Mas a questão do cheiro ficou bem latente. A Tumpex é uma das empresas responsáveis pelo recolhimento do lixo doméstico em várias zonas da capital. O valor do contrato da prefeitura com a Tumpex é de 15 milhões de reais mensalmente. Até o final de 2035, a empresa arrecadará dos cofres públicos mais de 2 bilhões de reais. Os donos da Tumpex são os mesmos proprietários da construtora Soma, que fez parte da construção do polêmico viaduto do Manoa, que custou aos cofres públicos cerca de 47 milhões e foi interditado diversas vezes por apresentar erros de engenharia na sua construção. Música Além do boletim registrado pelo MP, moradores deste condomínio que fica ao lado da empresa denunciaram a Tumpex pelo crime de poluição sonora e perturbação de sossego. No documento que tramita no Tribunal de Justiça do Amazonas, os moradores relatam ainda que as lavagens dos caminhões são realizadas o dia todo. O dor e barulho fazem parte da rotina de quem mora nessa área. Tentamos conversar com os moradores, mas por medo de represárias, preferiram não gravar entrevista. Esse garapé que passa atrás da Tumpex se percorre por pelo menos duas zonas de Manaus, onde vivem mais de 200 mil pessoas, segundo o último censo do IBGE. É nesse garapé que, segundo o MP e os moradores, a Tumpex joga todo o churume e o resto dos resíduos. Esse especialista ambiental explica as consequências da contaminação do garapé. Nós temos algum tipo de resíduo que está fazendo uma infiltração, que lixivia ali o solo e alcança um lençol freático, nós vamos ter uma contaminação de um local que poderia ser retirado a água para uso comum. Nós também temos ali a própria contaminação do solo, tendo problemas relacionados à não fertilização do solo, acabando com aquele ecossistema daquela localidade. E também temos a poluição do ar. Dependendo da localidade e dependendo do resíduo também, nós temos aí uma emissão de CH4, que é o metano, ou do gás sulfídrico, que é aquele famoso cheirinho de ovo podre que tem nas localidades. Nossa equipe acompanhou o trabalho de coleta de lixo nas ruas de Manaus. Questionamos os funcionários como é feito o descarte. O colaborador da empresa confirmou que não existe separação dos resíduos, ou seja, comprovando a denúncia apresentada pelo Ministério Público. Aqui joga, vai para o lixão lá e saiu, aí o trator, até rapidinho fica lá no cheiro, ninguém cata nada. Mas você não faz a separação do lixo aqui não? Não, não. Ela também não faz não. Ela não faz não, não faz não. No processo que tramita na Justiça e a guarda-sentença, aponta que um caminhão custa R$ 700 diariamente, sendo que cada carrada de lixo coletada vale aproximadamente R$ 2.400. Um funcionário que pediu para não ser identificado confirmou que grande parte dos caminhões de coleta não realizam os procedimentos adequados e jogam churume em vias de Manaus, deixando um forte odor em diversas ruas por onde passa. É aquela questão daquele churume que eles jogam. Eles colocaram tipo um aparador debaixo do carro para recolher o churume. Só que aquilo ali enche e aí eles saem jogando na rua. Esse churume lá que cai desse reservatório lá. Eles improvisaram lá embaixo, porque o certo é o negócio da borracha, da vedação lá da tampa dele, daquela tampa de trás. Na empresa, procuramos por mais de três vezes os empresários José Paulo de Azevedo Sodré Neto e Mauro Lúcio Mansu da Silva. Mas na portaria, fomos informados que eles não estavam. E em breve, um responsável da Tumpex entraria em contato. Mas até o fechamento da matéria, ninguém nos atendeu para explicar os possíveis crimes ambientais praticados na sede da empresa. Tentamos falar com o titular da promotoria de justiça especializada na defesa do meio ambiente. Mas fomos informados que o promotor responsável não falaria sobre o caso, porque ele foi designado para atuar nas eleições deste ano. Porém, através de nota, a assessoria do Ministério Público informou que todas as denúncias foram enviadas para a vara especializada do meio ambiente. Mas por que uma empresa que recebe milhões dos cofres públicos não segue recomendações para evitar danos ao meio ambiente? E o que dizem as autoridades sobre a sede ser em uma área urbana? Se nós não temos uma legalização prévia, se nós não temos a documentação que exigem os órgãos, aí sim nós teremos alguns problemas, que são os problemas ambientais, os problemas de poluição, os problemas ao redor também ali daquela localidade, tanto de cheiro quanto de poluição visual. A propagação do cheiro é que ficou vulnerável ali, realmente. Ela está encaixada numa área onde tem muito comércio, acho que ali também tem escola, se não me engano, e tem muita área residencial. E fora tem uma área de preservação permanente. Em 2003, a Prefeitura de Manaus contratou a empresa para prestar serviços na capital. De lá para cá, nove termos aditivos no contrato foram realizados. Apuramos, através do Portal da Transparência, que de 2003 até 2021, a empresa recebeu mais de 824 milhões de reais nos cofres públicos de diferentes gestões municipais.